Um atleta russo morreu ao saltar de wingsuit na França. O esporte em que o paraquedista usa uma espécie de roupa com asas é um dos mais perigosos do mundo. E já matou 35 pessoas só este ano. As imagens mostram o salto do russo Ratmir Negimianov na região de Chamonix, nos Alpes franceses. Com o traje especial, ele sobrevoa as montanhas numa demonstração de coragem. O último salto de Ratmir aconteceu no mesmo local. Ele partiu de uma altura de 3.842 metros, mas antes de pousar, se chocou com um chalé. Tudo indica que o paraquedas dele não abriu. Ratmir já havia vencido e participado de várias competições internacionais de wingsuit, como é chamado esse esporte. Num canal de vídeos, o russo dizia que esse salto não é loucura. Apenas o conhecimento das leis da física e das regras do jogo. O salto com traje planador é uma prática relativamente nova e que se torna cada vez mais popular. Mas o acidente chama a atenção para o alto risco do esporte. Só este ano já foram 35 mortes. Cinco delas em Chamonix, um dos pontos preferidos pelos amantes do wingsuit. No Rio de Janeiro, o atleta Fernando Brito morreu ao saltar da Pedra da Gávea este ano. Com esse tipo de roupas com asa, o atleta atinge uma velocidade de até 200 km por hora e tem uma margem muito pequena para erros. O britânico Mark Sutton, que participou da abertura das Olimpíadas de Londres numa exibição de paraquedas, também morreu num acidente de wingsuit.